Olá time, olá time, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Claim Channel e hoje estaremos trazendo para vocês pessoal coleção completa aqui no canal, então uma das coleções aqui mais top de 2020 que vamos conferi-la completa com todas as 10 peças aqui nesse vídeo, então vem com a gente e vamos nos divertir conferindo uma das coleções mais top de 2020, acompanhe o vídeo aí! Mas antes disso, não se esqueça de deixar o like, deixar os comentários, compartilhar os vídeos com os amigos, se inscreva, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito simples, basta clicar na palavrinha inscrever-se que está vermelha, quando ela ficar cinza você já está no canal e seja bem-vinda ao canal! Bem time, então vamos começar o nosso vídeo e hoje o vídeo está trazendo pessoal 10 belas máquinas aqui, uma das coleções aí mais cobiçadas de 2020, se não a coleção mais cobiçada de 2020, peças aqui pessoal bem top, peças bem bacanas e que vale a pena conferir aqui e vamos conferir exatamente aqui nesse vídeo essas 10 belas miniaturas pessoal, só tem máquina show aqui nessa coleção, vamos pegar aqui a primeira peça pessoal e aqui está ela, já peça número 1, vamos aqui na sequência e essa aqui é a peça número 1 de 10 miniaturas da coleção HW Exotics pessoal, coleção HW Exotics que já fizemos vídeo aqui do pack da coleção Exotics, pack com 5 peças, o pack de 2020, fizemos o vídeo do pack também, então se vocês quiserem conferir, confere aí que o pack está muito top, tiramos aí as peças da embalagem, fizemos um giro aqui mostrando as 5 peças da coleção Exotics do pack com 5 miniaturas e agora vamos para a coleção aqui completa das cartelas individuais e esse aqui pessoal é uma peça inédita aí, peça inédita em 2020 que é a 17 Lamborghini Urus, peça 1 de 10 dessa coleção, uma das coleções aí mais cobiçadas de 2020, também de 2019, uma coleção que sempre traz belas miniaturas que conquistou muitas pessoas, essas miniaturas aqui são bem bonitas, bem bacanas realmente, essa peça aqui aqui ó vocês podem observar que tem detalhamentos né, grade dianteira, grade traseira, uma bela máquina, uma bela miniatura né, aqui a parte de trás da cartela pessoal, logomarca oficial aí, licença oficial da Lamborghini, coleção Exotics 2020, essa é a peça número 213 de 250 miniaturas da coleção, aqui no número da coleção Exotics aí, aqui é a peça número 1, Lamborghini Urus na cor amarela aí, bem bacana essa peça né, modelo aí ano 2017, modelo dessa miniatura que representa aí o veículo real, vamos para a segunda miniatura dessa coleção e aqui está ela pessoal, uma peça também aí bem bacana, uma peça aí que saiu praticamente nos últimos lotes aí de 2020 né, uma peça bem cobiçada né, muitas pessoas aí, esperava bastante por esse modelo também de miniatura, esse é o McLaren Speedtail, um veículo aqui que existe realmente pessoal, uma peça, um veículo da McLaren aí, que desenvolve altas velocidades, é bem bonito esse veículo real e esse veículo aqui, nessa miniatura, a configuração que está aqui é bem top realmente né, está na coloração aí, é basicamente a coloração do veículo que foi lançado aí né, o primeiro protótipo, muito bonito, muito bonita essa peça pessoal, peça número 2 de 10 da coleção né, McLaren Speedtail, vamos aqui para a parte de trás da cartela, essa aqui é a peça número 227, 207, total de 250 miniaturas aí lançadas em 2020, e aqui tem a licença oficial aí da McLaren, uma peça aí que vale a pena conferir pessoal, uma peça bem bonita, realmente o McLaren Speedtail, peça número 2 aí da coleção HW Exotics, vamos para a peça número 3, outra peça bem bacana, uma peça bem top pessoal, que é esse 2020 Queniseg Jesco, Queniseg aqui, Jesco modelo ano 2020, é a peça número 3 de 10 miniaturas, uma bela cartela, bela imagem aqui de gravura da peça, vamos aproximar um pouco mais aqui a miniatura pessoal, e aí a miniatura aí com vários detalhes bem bonitos, detalhes bem interessantes né, um carro aí que desenvolve também altas velocidades, detalhamento aí de faróis né, aqui na parte de trás não tem muitos detalhamentos, mas o vídeo dessa peça foi feito individual, todas essas peças aqui tem vídeos individuais pessoal, vocês podem estar conferindo aí nossas playlists, e aí aqui nesse vídeo já que eu vou estar apresentando 10 peças, eu vou ser um pouco mais rápido, um pouco mais brando nas informações né, mas que bela pintura, esse prata, é uma peça aqui que vai vir também aí em 2021, com outra coloração né, mas essa configuração aqui está bem top, está bem bonita né, peça número 3 de 10 aí da coleção, vamos para a peça número 4, e aqui está ela, peça número 4, aqui já a visão geral aí, cartela e miniatura, podemos observar aí que é uma peça que tem uma configuração aí, diferenciada, aqui é um poste pessoal, esse é o poste 911, 911 GT3 RS, e aí esse poste aqui ele está com essa configuração aqui da gravura, que é a configuração aí T-Fox né, configuração T-Fox, e é bem bacana pessoal, esse é um preto aí fosco né, um preto fosco, com detalhes em dourado, que é uma das peças aí mais bonitas de 2020, uma das miniaturas aí, foi bastante procurada né, então conquistou aí, muitos fãs, o modelo aí desse poste né, essa é a peça número 4, de 10 miniaturas da coleção, vamos aqui para a parte de trás, o nome grande aí, poste 911 GT3 RS, nome da coleção, peça 4 de 10, e aqui tem informações aí, de licenças oficiais, da Porsche né, uma bela máquina né pessoal, uma bela peça, bem bacana, bem top né, vamos para a peça número 5, chegamos aqui no meio da coleção, peça 5, de 10 miniaturas, coleção Exóticos 2020, só lembrando pessoal, que no final do vídeo, tem as imagens né, tem a seção de imagens, de cada uma dessas peças, que vocês não podem perder, vocês vão conferir as 10 peças aí, uma seção de imagens aí, bem bacana, com detalhes bem interessantes né, e aqui vamos passando um pouco mais rápido, já que são 10 peças né, aqui pessoal, o Electro Silhouette, Electro Silhouette, um veículo aí, que foi colocado aqui na coleção Exotics, que faz referência a um veículo elétrico né, o veículo tem essa configuração aí, bem parecido com o carro aí, de corrida né, bem parecido realmente né, o cockpit aqui só tem o banco do piloto né, essa é a peça 5, de 10 miniaturas, vamos aqui para a parte de trás, aqui na parte de trás, tem um esquema né pessoal, um desenho aqui em perfil, da peça que mostra aí uma articulação, no, na asa inferior, dianteira né, na asa ali que fica embaixo do para-choque né, no spoiler, essa é a peça número 181, de 250 miniaturas, coleção aí, de 2020, novamente aqui, imagem, cartela e miniatura, peça bem bacana também, vamos para outro, essa peça aqui pessoal, é um clássico né, um super clássico aqui, bem bacana esse, esse veículo aqui, esse é o 90 Acura NSX né, o NSX aí, modelo ano 1990, então a peça aqui da década de 90, que conquistou, é uma geração né galera, na década de 90 aí, uma peça bem bacana, tem um desenho de um circuito aqui pessoal, um circuito aqui, todo nessa cor vermelha, bem brilhante né, bem bonito, essa é a peça número 6, de 10 miniaturas, da coleção, se vocês quiserem, é, visualizar o vídeo dessa peça né, que eu falo mais detalhes da peça, confere aí, em nossas playlists, vamos aqui para a parte de trás da cartela, 90 Acura NSX, coleção Exotics, peça 6, de 10, e aqui tem licença oficial aí, a logomarca aqui, Acura, parte de trás da cartela né, uma peça bem top pessoal, uma peça aí, bem clássica, bem característica, nos jogos aí, de videogame né, uma peça aí, que está presente aí, no game Gran Turismo né, em outros games aí também né, peça bem bacana, vamos para a próxima miniatura aqui, e aqui está ela pessoal, aqui é uma estrela de cinema né, essa aqui é uma estrela de cinema, essa é um Aston Martin One 77 né, miniatura aqui, que representa um veículo, já apareceu em vários filmes né, inclusive filmes aí, do 007 né, que usam muito Aston Martin né, esse Aston Martin pessoal, é bem bonito ele, porque essa parte interna dele, vocês podem observar aí ó, os componentes internos, é aquela cor de couro né, aquela cor, é tipo areia, bem bonito, as rodas bem brilhantes aí, o vermelho aí, bem brilhante também, uma bela peça aí, com detalhamentos né, essa é a peça 7 de 10, e aqui o nome da miniatura, Aston Martin One 77, a parte de trás aqui, tem aí a logomarca da Aston Martin né, licença oficial, aqui a informação de que é a miniatura de 2020, e a miniatura número 229, de 250 peças aí, lançadas em 2020 né, que bela marca né pessoal, uma bela peça realmente, essa miniatura inclusive foi lançada aí, com outras configurações né, em linhas especiais aí da Hot Wheels, tipo linha premium né, uma peça bem bacana, vamos para a miniatura número 8, aqui está a peça número 8, da coleção HW Exotics de 2020, e esse aqui pessoal, um Jaguar, tá aí ele ó, Jaguar XJ 220, uma peça bem bonita pessoal, uma pintura aí bem interessante né, a coloração aí é metálica, é um verde metálico, bem diferente, e tem aí, alguns detalhes aí, simulando aquela bandeira de linha de chegada né, a bandeira aí, os quadriculados aqui, os xadrez né, além de ter aí, o detalhe aí do Jaguar, é uma peça bem bacana pessoal, bem interessante, esse Jaguar aqui, peça número 8, de 10 miniaturas, da coleção, e aqui na parte de trás, o número da peça, no total de miniaturas lançada em 2020, é a peça número 148, de 250 miniaturas, de 2020, aqui a licença oficial da Jaguar, coleção aí, Exotics 2020 né, peça bem bacana, peça número 8 né, vamos para a peça número 9, e aqui está ela, peça número 9, 9 de 10 miniaturas, essa é a McLaren P1, essa McLaren P1, saiu também com outra coloração, nesse mesmo ano né, 2020, peça 9 de 10 aí, e essa McLaren P1, tem detalhamento, isso aí na parte traseira né, parte dianteira, um design aí, bem bacana né galera, um design aí, bem bonito, bem interessante, nessa coloração verde aí, muda um pouco assim, o tom de verde né, dependendo aí, da luz né, o ângulo que bate aí, o tom de verde, fica variando né, a pintura aí, diferenciada, uma peça bem bonita né pessoal, bem top mesmo, peça 9, de 10, a penúltima miniatura, dessa coleção, coleção, HW Exotics, de 2020, e agora vamos para, a peça número 10, essa é a peça que fecha, a coleção Exotics, aqui está ela, uma Lamborghini né pessoal, uma Lamborghini aqui, e essa Lamborghini pessoal, já é a segunda Lamborghini, dessa coleção, já que a coleção, trouxe a peça número 1, uma Lamborghini, e a peça número 10, para fechar a coleção, abrindo e fechando, com Lamborghinis né, a Lamborghini número 1 aqui, é a Urus, que é uma Lamborghini inédita, e essa Lamborghini aqui, é a Lamborghini sexto elemento, sexto elemento aí, que tem essa pintura azul, um azul aí bem claro, mas esse azul pessoal, ele é um azul metálico né, um azul metálico, um azul aí, perolizado, bem diferente, quem tem essa peça, e pega em mãos aqui, e observa, percebe que essa pintura, é bem diferenciada, então essa é a Lamborghini, sexto elemento, peça 10, de 10 miniaturas aí, da coleção, detalhe aqui, na parte dianteira da peça, né, parte traseira da peça aí, vamos aqui para, essas cartelas maiores, o número geral, fica aqui na frente, né pessoal, então aí é o número, 164, essa peça, do total de 250, miniaturas, né, da coleção, Lamborghini sexto elemento, fechando aqui, as 10 miniaturas, da coleção, HW Exotics, e aí pessoal, vocês conseguiram adquirir, alguma peça, da coleção Exotics, vocês curtem, esse modelo, de miniaturas, esse estilo, de miniaturas, da coleção Exotics, deixa aí nos comentários, né, queremos saber de vocês, né, muitas pessoas, curtem bastante, porque são veículos, que parecem, representam realmente, veículos reais, né, veículos aí, de alta esportividade, né, essa foi a Lamborghini sexto elemento, a peça número 10, essa daqui, foi a peça número 9, que é a McLaren P1, essa aqui, a peça número 8, é o Jaguar XJ, peça número 7, que é o Aston Martin, do ano 77, peça número 6 de 10, que é o Acura NSX modelo, ano 1990, e a peça aqui, que é o Eletro Silhouette, Eletro Silhouette, peça 5 de 10, da coleção, e aqui, o Porsche 911 GT3 RS, né, belo Porsche, bela máquina, bela miniatura, pessoal, peça bem bacana, peça número 4, da coleção, e aqui a peça 3 de 10, que é o Kwaneseg Jesco, né, modelo ano 2020, peça 3, peça 2, aqui é, McLaren Speedtail, uma bela peça aí, e aqui para a peça número 1, que é a Lamborghini, né pessoal, Lamborghini aí, que é uma peça inédita na coleção, bem pessoal, e aí, o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam das miniaturas, deixa aí nos seus comentários, vocês que estão assistindo nossos vídeos, ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, venha fazer parte do nosso time, faça parte do time Clarence Channel, aqui postamos vídeos, todos os dias, pessoal, e muitas vezes, mais de um vídeo por dia, então confere aí, ativa o sininho, que é importante, para quando lançarmos algum vídeo aqui, você ficar por dentro de alguma novidade, tem vídeo de caçada aqui, então você pode ficar por dentro, de novidades aí, que estão nas lojas, então pessoal, vamos agora, para as imagens, dessas miniaturas, um tudo de bom para todos, muito obrigado também, e até o nosso próximo vídeo, valeu, e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal